Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, começo pela última intervenção, Sra. Deputada Patrícia Dantas, para associar o Governo à iniciativa que tanto o Grupo Parlamentar do PSD como também o Grupo Parlamentar do PS têm, de extensão da proposta de lei do Governo ao Governo Regional da Madeira e dos Açores, o que aliás deve fazer todos os Srs. e Srs. Deputados refletir sobre a bondade dessa proposta, porque tanto o Governo da República como os Governos Regionais estão de acordo que esta é uma boa medida e eficaz para responder à atual situação. Srs. Deputados, tenho que me dirigir diretamente ao Grupo Parlamentar do PSD para, com serenidade, dizer o seguinte. A irresponsabilidade da oposição não acaba por haver maioria absoluta de suporte ao Governo. Essa irresponsabilidade mantém-se. Mas eu esperava que essa irresponsabilidade tivesse terminado. Mas eu consigo perceber um pouco dessa irresponsabilidade, porque muito dela assenta em factos que não correspondem à verdade. E há uma percepção que o Sr. Deputado aqui colocou e que está errada, que tem a ver com a evolução da receita do ISP. Sr. Deputado, o PSD veio aqui dizer que a receita do ISP subiu logo no primeiro ano de 2.100 milhões de euros para 3.200 milhões de euros. Sr. Deputado, esqueceu-se foi dizer uma coisa. É que, desde que este Governo é Governo, cumpre a recomendação do Tribunal de Contas, que é contabilizar na receita do ISP aquilo que é a receita da contribuição do serviço rodoviário. E isso faz com que, efetivamente, aquilo que é comparável, Sr. Deputado, do valor que aqui disse, é 2.153 milhões com 2.424 milhões. E esta diferença mais pequena deve-se tão só com aquilo que é o aumento das introduções ao consumo e não se deve com nenhum aumento de impostos. Portanto, Sr. Deputado, talvez a vossa irresponsabilidade possa ser menor se avaliarem melhor aquilo que são as fontes em que se baseiam para fazer determinadas propostas. E ao Sr. Deputado, o Carnar, o Sr. Deputado vem aqui anunciar que o PSD faz uma proposta relativamente ao IVA da eletricidade. Mas, Sr. Deputado, aquilo que se esquece de dizer é que Portugal já é um dos poucos países que tem o IVA da eletricidade a taxa reduzida, precisamente porque conseguiu, junto da Comissão Europeia, uma derrogação às regras do IVA que permite que haja IVA por escalões que beneficiem os primeiros consumos e também as famílias mais numerosas. O Sr. Deputado de Estado tem de terminar. Terminando, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, talvez o mais elucidativo deste debate tenha sido mesmo a intervenção e o protesto do Sr. Deputado do Chega que literalmente nos veio aqui dizer que a questão das alterações climáticas não serve para nada. Pois bem, é com o sentido de equilíbrio, de responsabilidade, de sustentabilidade financeira e de sustentabilidade ambiental que o Governo continuará a conduzir os destinos do país para que o país tenha futuro. Muito obrigado.